Terça-feira é dia de conferir vagas de emprego em cidades da região. O pátio de Itapetiringa disponibiliza vagas para analista fiscal, auxiliar de cozinha, caseiro e papá. O posto de deterimento fica na rua Monsenhor Soares, 251 no centro da cidade. Em piedade, vagas para auxiliar de dentista, costureira, engenheiro agrônomo e farmacêutico. O pátio fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26 no centro. Já em Tietê, existem oportunidades para consultor de vendas, funileiro, auxiliar administrativo e vendedor interno. Os interessados podem comparecer na rua Domingos Aparecido Lazarim, número 19 no centro da cidade. Em Sorocaba, vagas para corretor de imóveis, pintor industrial, balconista de crediário e gerente de vendas. O pátio fica na rua Coronel Cavaleiros, número 353 no centro.